Encheu as suas almas na boca, não é esquecida, este sonho acordar para todos, vou ver. É Jesus que é Jesus que nos vai formar, pode nos anos que pode a morte derrotar, sonho de Deus, a risa é Deus, salva o pé e cargou, que eu dizesse que ele chegue as águas recebem, para os assuntos da graça e Deus a Deus venceu, para as pernas de um bom salvador, Jesus. Mãe, as almas, as calmas, sofreram os terrores, sobre a vida de Jesus, o pé e a voz, quem sabe que Jesus padeceu em nossas dores, quem lá nos abendeu todo o pé por nós, é Jesus que nos vai formar, só Jesus pode se importe a morte derrotar, sangue e certeza nos perdeu, salva o pé e cargou, quem quiser sempre externa, salva o pé e cargou, pra os assuntos da graça e Deus a dia e cargou, quem quiser saber, quem quiser fazer, para as pernas do rei salvador, Jesus. Ele está trabalhando pela causa divina, onde as dons dito reino do mal, Amém. Amém.